Eu queria fazer a seguinte pergunta para a Carla. O marco legal da primeira infância, recém-aprovado aqui no Brasil, o marco legal da primeira infância, ele faz referência aos programas de apoio às famílias, em especial às visitas domiciliares, como estratégia para o desenvolvimento da primeira infância. Então, além disso, recentemente o governo brasileiro lançou o programa Criança Feliz. E neste programa também estão previstas visitas domiciliares para fortalecer o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, eu queria, Carla, se você permitisse, que tipo de destaque, de sugestão, que tipo de ênfase, que tipo de recomendação você nos faria, em especial, tendo em vista a sua condição de especialista no programa de visita familiares, em favor do desenvolvimento das crianças pequenas. Muito obrigado. Eu estou um pouco intimidada, dar conselhos a um país como o Brasil. O principal que eu sugiro é sempre manter o foco e honrar aquele vínculo, pais-filhos, fortalecer esse relacionamento, fortalecer a capacidade dos pais de serem facilitadores do aprendizado das suas crianças. É aí que eu acho que todas as evidências mostram que vamos obter as intervenções mais eficazes, o maior efeito das intervenções, porque esse vínculo é um vínculo duradouro a vida toda, que acontece antes do nascimento até, e os pais, geralmente, são uma constante na vida da criança. Então, eu sei que algumas famílias enfrentam grandes desafios, isto leva a grandes desafios para os profissionais que trabalham com essas famílias. mas, mesmo com esses desafios, eu incentivo todos, encaro, sempre dar atenção, principalmente, a essa relação, fortalecer essa relação pais-filhos, e utilizar isso para fortalecer o desenvolvimento da criança. Muito obrigado. Nos chegou uma pergunta para você, que se você poderia falar um pouco sobre o fundamento teórico, ou a abordagem teórica que ilumina o seu trabalho em Colômbia. Obrigada. Obrigada. Nós, na EIOTU, temos um modelo cativo que está inspirado na filosofia de Emília. Igualmente, na Colômbia, nós temos já uma política integrada da primeira infância que acolha uma estratégia. O que se chama, dizer para sempre, que dá os alinhamentos, o marco teórico sobre o atendimento, sobre a atenção, o serviço de qualidade que queremos prestar. A experiência educativa, a EIOTU, inspirada nisso, ela acolheu valores fundamentais, que para nós foram importantes no momento de interpretá-los. Nós vimos muito a experiência da Rede Emília, porque, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu ter um projeto educativo, que não somente está centralizado na criança, na sua aprendizagem, mas também nessa relação com o seu entorno, com a sua comunidade, com a sua cultura. Conseguiu demonstrar como, desde a participação, desde a pesquisa, desde o ter o ambiente, com a imagem de criança, protagonista, competente, nós, perguntamos muito, qual é essa imagem da aprendizagem que se tem? Nos interessou muito para a EIOTU, e o objetivo nosso também é mobilizar, através da educação das crianças, a transformação dessas comunidades. Há uma articulação com a arte, com a pedagogia, que é muito forte. Nós, na instituição da EIOTU, assim como em Rachel, estamos interessados no construtivismo social, estamos interessados em como convidar outras disciplinas para que sejam também partícipes das propostas pedagógicas que nós temos com as crianças. Sobre o programa de visitas domiciliares em casas cujas crianças são traumatizadas e sofreram danos importantes. Obrigada. Isso é uma pergunta muito importante. Eu sei que muitos de vocês trabalham com famílias, como disse, que enfrentam grandes desafios. Um dos aspectos que eu poderia destacar das palestras de hoje pela manhã é que os programas de vitação domiciliar e os visitantes quase nunca trabalham sozinhos, têm que serem parte de uma equipe. Então, os visitantes muitas vezes precisam trabalhar com profissionais da saúde, talvez trabalhar com assistentes sociais, às vezes têm que trabalhar com o pessoal das agências policiais, porque existem casos de violência doméstica, também existem casos, situações onde os pais são viciados em drogas, são alcoólatras, ou têm outros tipos de comportamento criminoso no passado que inibe eles de serem os pais fortes, o pai forte. Então, o primeiro aspecto está ciente de tudo isso. O segundo aspecto é proporcionar aos visitantes domiciliares a capacitação necessária para se engajar com as famílias, mesmo quando sejam situações muito difíceis ou difíceis de trabalhar. Em terceiro lugar, proporcionar um apoio de equipe para que possam trabalhar na comunidade, para que todos os setores e serviços estejam trabalhando juntos, tanto para proteger a criança, bem como para fortalecer o seu crescimento. Delaida, tem uma questão que é a seguinte, o que você nos diria sobre essa tensão entre o interesse, o compromisso de estender, de quantificar a educação infantil para todas as crianças e, ao mesmo tempo, obter uma qualidade, essa dialética entre quantidade versus qualidade em educação infantil, no fundo é isso. Como que lhe parece? O que nos pode dizer sobre isso? Obrigado. Eu acredito que essa pergunta, o país também, há muitos anos, está, felizmente, há alguns anos, de alguns anos para cá, o país começou a se perguntar pela qualidade, não somente pela cobertura, a qualidade dessa cobertura. Então, também, como nós podemos diversificar o atendimento, a atenção que nós temos com as crianças? Nós, em Aé e Otu, nos perguntamos, nos perguntamos isso muitas vezes. Vamos ter mais centros, queremos ter mais crianças, uma junta diretiva, nós tivemos, tomamos uma decisão. Nós vamos crescer, vamos ter mais centros, vamos enfocar em melhorar a qualidade educativa, mas vamos também trabalhar com outros. Então, quando nós temos, nós temos, ou seja, milhões de crianças que ainda não estão desenvolvendo seu pleno potencial, claro que o país tem que se perguntar como conseguir fazer isso, como conseguir atendê-los. E desde um foco integrado, não somente na nutrição, do cuidado, mas como nós podemos integrar o cuidado com a nutrição, com a saúde, com a educação. Nós estamos promovendo muito a relação que se tem entre o adulto e a criança. Estamos promovendo muitos programas no entorno familiar, como você dizia. Nós precisamos que os pais sejam bons facilitadores, que os adultos que estão com as crianças, que eles tenham ferramentas de falar com a criança de uma forma inteligente, de uma forma que sejam capazes de conversar com eles. Nós precisamos ir para os entornos rurais. Nós precisamos chegar nesses lugares, chegar nas populações mais distantes, vulneráveis, mais carentes. Precisamos chegar com relações, com umas relações que realmente estejam potencializando e dando ferramentas virtuais, pedagógicas, didáticas, para os adultos que estão no entorno dessas crianças. E também compartilhando com eles diferentes estratégias para que nós possamos melhorar nossos contextos, nossos lares, nossos entornos, da forma que seja esse mesmo espaço que também entrega ferramentas para as crianças. Então acredito sim que estamos hoje comprometidos com ambas coisas. Não podemos nos descuidar da cobertura, mas nós temos que tê-la com qualidade. Tenho uma pergunta para você, seria a última que a gente tem tempo para fazer, que é a seguinte, você dizia um pouco sobre a sua experiência com visitas domiciliares nos Estados Unidos. As questões são essas, assim, as famílias são acompanhadas, você acompanha crianças até com quantos anos de idade? As crianças com que idade? E quais são os critérios que vocês utilizam para a seleção das famílias a serem visitadas? Varia bastante no país, mas como um todo, famílias alvos são as famílias mais vulneráveis de alguma forma. A grande maioria das famílias que participam dos programas de visitação domiciliar são famílias em situação de pobreza. Às vezes tem um outro desafio familiar, onde um dos pais pode ter um histórico de alcoolismo, vício em drogas, ou talvez o tratamento de maus-tratos infantis. Muitas vezes os pais têm uma escolaridade fraca. Às vezes são famílias de imigrantes nos Estados Unidos, então estão tentando se ajustar à vida familiar, mas também estão tentando se ajustar a um novo país, uma nova forma de vida. Então, nós trabalhamos com populações vulneráveis nos programas de visitação domiciliar. Existem vários modelos, mas, de forma geral, as crianças, alguns programas recrutam a família enquanto a mãe está grávida, na gestação, e muitos também recrutam quando a criança nasce, talvez no hospital, no parto, e, por último, alguns programas que vão recrutar as famílias até a criança ter um ou dois anos de idade. E os programas tentam manter as famílias participando do programa, pelo menos até a criança completar três anos de idade. E, às vezes, isso pode variar, porque, por exemplo, uma criança pode estar participando do programa e, quando a criança tem dois anos, nasce uma outra criança. Então, começam com esse ciclo novamente. Então, tentamos manter as famílias participando dois ou três anos, no mínimo. Obrigado. Obrigado. Para terminar, em três palavras, Qual é o perfil ideal do profissional de educação ocupado com a primeira infância para você? Três palavras. Eu acredito que três palavras-chave seriam a paixão, a intenção e o compromisso. Obrigada. Eu quero, em nome do NCPI, e eu estou certo de todos os presentes aqui nessa sala e os que estão nos acompanhando online, agradecer à Carla, agradecer à Maria Adelaida pelas contribuições que vieram carinhosamente nos trazer para esse simpósio. Muito obrigado. 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 Obrigado.